As estradas do interior de São Paulo aqui, ó. Saímos agora do Sorocaba, também no sentido Jundiaí. As rodovias brasileiras. Saída 7. Aparecidinha industrial. Aqui passa o topo de Capicórnio. 110 e veículos pesados 90. Viaduto Orlando Bismarra. Caraguá. Vamos lá. Só carregando as Hilux aí, ó, Cegonha. Logo duas, hein? Aqui já é Itu, né? Tava marcando ali, né? Campinas, Piracicaba, São Paulo. Vamos lá para São Paulo agora. Ah, tá. Outra Cegonha aí, ó. Me Marcha. A esquerda é Saltos e Campinas. Tava Marcos. Tava Marcos. posto geral de fiscalização hospital de Etu aqui do lado esquerdo já o parque Maeda é pesqueiro pra tirar o lazer é tudo parque Maeda é, aparentemente a rodovia por aqui até que é boa não é ruim aqui do lado esquerdo tudo parque Maeda salto vamos passar por salto tem que servir, ó salto, 20 km só um caminhãozão na pista, né? tá indo na madeira Etu, 4 km Porto Feliz, 5 km as pistas, interiorzão de São Paulo de 400 metros na direita saída envolvente, papai sentido, gente, aí salto 500 metros entra pra Itu será que tá chovendo? caraca, agora pegou chuva mesmo, hein? é, na manha na esquerda tem pressa? é ou é? deixa os caras correm não, aí não tem pressa vai a chuva vai a chuva vai a chuva e aí vamos lá não, aí não tem pressa não tem pressa aqui, vamos lá João José Tchau, tchau.